Vamos ao vivo agora com o Isael Espíndola. O Isael chega com informações pra gente a respeito do trabalho da justiça itinerante que está acontecendo, né, Isael? Os serviços não foram interrompidos, é que por conta desse período eleitoral a divulgação fica restrita, né, por parte aí do Poder Público, principalmente por parte da Prefeitura, mas o trabalho, ele continua aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia aí os ouvintes do RCN Notícias. Nesta quinta-feira, 5 de setembro de 2024, o ônibus do TJ, né, a Justiça Itinerante, está localizado aqui na rua Alaor Pimenta de Queiroz, número 1667, bem de frente à escola municipal Joaquim Marques de Souza. Os serviços oferecidos começaram às 7 horas da manhã e vai até às 11 horas da manhã desta quinta-feira. Vou pedir licença para abrir aqui a imagem para vocês verem que a população já comparece aqui em peso em busca do serviço do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. O serviço, viu, Ana, é uma forma de assegurar o acesso à justiça, à cidadania, a toda a população, o serviço do TJMS é em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e vai até quem precisa para levar o atendimento e a solução de conflito. Olha só o que está sendo ofertado no ônibus da Justiça Itinerante. União estável e a conversão de casamento, viu, Ana, são os serviços campeões aqui do ônibus da Justiça Itinerante. Além disso, oferece também o serviço prestado exclusivamente na forma consensual, como um acordo entre as partes. Bom, são as partes não estiverem de acordo, né, a Justiça Itinerante não faz o atendimento, tá? E nesse caso, recomende-se então aí a procurar aí o Juizado Especial Cível e procurar a assistência da Defensoria Pública Estadual do Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. São atendidos aqui no ônibus da Justiça Itinerante as causas de até 40 salários mínimos. Causas de 20 salários mínimos não necessitam de advogados ou defensor público. Acima disso, é preciso então procurar aí o serviço do advogado e também do defensor público, é obrigatório. Agora vamos lá então, Ana, para a agenda do mês de setembro da Justiça Itinerante, como você mesmo disse e informou, não parou por conta deste período eleitoral. No dia 12 de setembro, na próxima quinta-feira, o ônibus da Justiça Itinerante estará na Escola Nelson Custódio de Oliveira, na rua Sérgio Roberto Ribeiro da Silva, número 1225. No dia 19 de setembro, lá no Parque São Carlos, na escola municipal lá, na rua Irmãos Kamesh, número 688. E no dia 26 de setembro, fechando aí o mês de setembro, estará no Centro Administrativo Fabiano Melo Alves, na sala de apoio da Justiça, que fica localizado na Avenida Professora Mari Lúcia Rosa, no centro de Selvíria. Então, para reforçar, toda essa agenda está disponível em nosso portal RCN67 e o ônibus da Justiça Itinerante fica aqui hoje, na Vila Alegre, das sete da manhã, já estamos aí com 38 minutos de atendimento e vai até às 11 horas da manhã. Então, toda a população que precisa do serviço do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul pode vir aqui no ônibus, desde que atenda os requisitos, o qual já mencionei, né, de causas aí de até 40 salários mínimos, que não precisam da ajuda, do auxílio, da assistência do advogado e também da defensoria pública. Ana? Ô, Israel, então não precisa fazer o agendamento, as pessoas podem chegar aí direto e vai ser atendida, é isso? Exatamente, Ana. Não precisa fazer o agendamento, a pessoa pode vir aqui, novamente vou abrir aqui, peço licença para mostrar, faz ali o seu cadastro, né, tem uma atendente da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul junto com um atendente do Tribunal de Justiça e aí tem que aguardar a ser chamado, né, dentro do ônibus, inclusive, nós estávamos tentando conversar com a advogada Marília, ela que é do TJ, conselheira, só que ela já está em atendimento, por isso ela não pôde nos atender, mas é só aguardar, vir até aqui, fazer ali o cadastro rapidinho e aguardar ser chamado, viu, Ana? Então, vamos lá, vamos lá.